Na época, quando eu saí de casa, eu tinha 14 anos, eu jogava já na base do Vitória. Ah, então você já tinha um histórico muito superior aos demais, no fim das contas, né, porque... Eu tinha jogado na base do Vitória, e o cara... Aí um rapaz me procurou, meu pai, na época, falou... Eu consegui um teste na portuguesa, se tem interesse em levar seu filho... Aí meu pai, na época, falou assim, não, portuguesa não, não trocaria o Vitória pela portuguesa, mas... Se fosse um Santos ou um São Paulo, a gente teria vontade. E na época, o cara conseguiu um teste no Santos. Isso eu joguei no sábado, no Vitória, e no domingo eu viajei pra Santos. Meu pai falou na época que minha mãe tava doente, deu uma desculpinha assim, a gente foi fazer um teste no Santos. Cheguei lá, vi a Vila Belmiro, não acreditei. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, teve um teste, aí colocou a molecada pra fazer um jogo, eu acabei passando no teste, e fui pro Santos com 14 anos, eu fui embora. Saí da Bahia, saí de casa, e fui pro Mundão. E nessa idade, eu tava alojado, então, lá na Vila, né? É, 14 anos, só que aí eu... A gente, o Santos, conseguiu um apartamento pra levar meu pai e minha mãe, entendeu? Pô, legal, cara. Aí a gente foi pra lá e... Mas você sempre foi de volante, ou não? Cara, menor jogada de meia, mas dessa época que eu fui pro Santos, eu já era volante. É o segundo volante, o volante que chega, sabe? É, até tenho curiosidade, porque eu tava... Quando tava nessa formulação do contato contigo, depois até a gente comenta isso, mas eu falei, cara, o cara tá marcando tanto gol, assim, será que ele tá de volante aí? Você tá de volante aí também, né? Tem todo volante aqui também. Tá, depois a gente chega... Já saiu da parte que tá boa. Não é possível, será que de repente ele saiu do Brasil e mudou? Porque às vezes é possível também. No Brasil é possível, é menos provável. Mas saindo, vai quê, né? É, graças a Deus aqui a bola tá batendo, tá entrando, né? Tá dando certo, tô num momento iluminado, e espero que continue desse jeito.